É preciso ter pra ser ou não ser Eis a questão Ter direito ao corpo e ao proceder Sem inquisição A impostura cega, absurda e imunda A quem convém Essa eterna intolerância branca Te faz refém Esse mundo não vale o mundo Esse mundo não vale o mundo Grita terra mãe que nos pariu Parou Beleza de natureza vã e vio Segou Ser indiferente ao ser diferente É sem senso Agoniza o povo estatisticamente Seu tempo na maneira Que for Na bandeira Na cor Coluniza o grão As dores da estação Somos massas e amostras Contamina o chão Família e tradição Nossas castas e encostas É só tristura Destemperada Nosso parecer Nosso parecer Que for ous現在 Todo esto Seja australieved O A lub Sim Condenze comer Como Se inscreva no canal.